Eu vou andando pelo lucro com o pombosso E me repasso em cada passo dada Eu faço que devo e acho Não me encaixe em nada Não me encaixe em nada Presta atenção nas cores e chore canções Na boca da noite Mas tardar nas horas Pensamento meu viaja Até o amanhecer Quem é que vai ser Acabando agora